Olá, meu nome é Clariana Leal, eu sou educadora sexual e vim aqui mais uma vez no canal do Cantão pra falar daquela coisa que a gente ama e merece muito ter na vida, que é prazer. E se você assistiu aqui o último vídeo da série Prazer é Todo Seu, viu o dado que eu trouxe sobre a relação das mulheres com a masturbação. Quem não assistiu, procure aqui no canal do Cantão, que ele tá bem especial. E hoje também eu vou trazer outro dado, que é sobre a diferença da quantidade de orgasmos entre homens e mulheres numa relação heterossexual. Enquanto 91% dos homens atingem o orgasmo durante a relação, só 39% das mulheres conseguem chegar no ápice. E por que tem essa diferença tão grande, né? Qual é o motivo dessa lacuna gigantesca? E não, não tem nada a ver com qualquer fator biológico ou esse mito de que as mulheres são menos sexuais do que os homens. Na verdade, isso tudo é uma construção social que foi enraizado na nossa cabeça desde muito tempo. Nós, mulheres, temos uma preciosidade chamada clitóris. Toda magia do nosso corpo, do prazer, acontece ali. Bom, quase toda, mas ele é um foco principal. Ele é o único órgão feito no corpo humano, única e exclusivamente, pra dar prazer e orgasmos. Deixar de lado a estrela do show, uma parte tão importante pro nosso prazer, na hora da relação, não faz sentido algum. A maioria de nós precisa, sim, de um estímulo externo durante a penetração pra que o orgasmo aconteça. Na verdade, o orgasmo, ele vai acontecendo quando o clitóris vai bombeando bastante sangue na região pra aí, sim, ele chegar nesse ápice. E isso pode levar 5, 10, 15 minutos, até uma hora e não importa. Então, o mais importante é que você esteja sentindo prazer durante esse processo, que você esteja se sentindo contemplada, que esteja gostando do que tá fazendo, que esteja se divertindo, porque no final o orgasmo é sobre consequência. O foco ali é sentir prazer. Então, se você é essa pessoa que tem dificuldade de chegar ao orgasmo com alguém, não se preocupa, não é o seu corpo que tá quebrado. O que eu posso te dizer é, primeiro procure sozinha qual é o tipo de estímulo que você gosta e qual é o seu próprio tempo, e depois não tenha medo de passar isso pra pessoa que você estiver se relacionando. Isso vai melhorar não só a sua vida sexual, mas a sua vida num todo, porque tá tudo super integrado. E também, com certeza, vai melhorar a vida de quem tá se relacionando com você. E se ficou ainda alguma dúvida sobre esse assunto, escreve aqui nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer do mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!